A CPLP Ao longo dos 18 anos da existência da CPLP, os Estados-membros têm manifestado, indubitavelmente, a sua vontade política de continuar vinculados aos compromissos assumidos na fundação da nossa organização, participando nas instituições e órgãos da comunidade e apoiando o seu funcionamento. A CPLP provou ser uma organização séria, credível e viável. Com esta obra que hoje publicamos, pretendemos, de maneira sucinta, elencar os factos mais relevantes que pautaram a nossa atuação. Os três pilares que sustentam a CPLP, nomeadamente a língua portuguesa, a concertação político-diplomática e a cooperação técnica para o desenvolvimento, viram-se reforçados. A concertação político-diplomática sobre os grandes assuntos de interesse comum e da agenda internacional intensificou-se. A língua portuguesa tem sido cada vez mais utilizada como língua de trabalho nas organizações internacionais e a cooperação técnica para o desenvolvimento, numa perspectiva intracomunitária, estendeu-se aos mais diversos domínios. A CPLP goza hoje de maior prestígio e projeção internacional e tem suscitado maior interesse junto de instituições da sociedade civil e de países terceiros que pretendem obter o estatuto de membro de pleno direito, observador associado ou consultivo da CPLP. Relativamente ao futuro, põem-se desafios complexos, porque queremos que esta seja uma comunidade que faça a diferença para o seu cidadão. O aprofundamento dos nossos objetivos e relações devem abrir caminhos para uma ação coletiva, multilateral nos mais variados setores da atividade. Procuramos a otimização na construção desta comunidade, na busca permanente da excelência para os nossos povos. Convido todos à leitura deste livro comemorativo do 18º aniversário da CPLP e a interagir na nossa plataforma de realidade aumentada. E aí E aí E aí E aí E aí